Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Aqui eu sou do Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sostner Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Bom, a gente está encerrando aqui o segundo trimestre, que foi escrito pelo nosso bispo Abner, falando das ordenanças divinas para a Igreja. A lição de número 13, hoje eu vou falar com ela. Mas não só disso, eu vou também apresentar o nosso terceiro trimestre. Então fica aí com a gente, porque eu vou falar o que eu achei dessa revista. Já estou com ela, espero que você esteja também. Se você não tiver, vai estar chegando aí na sua igreja. Mas eu queria comentar com vocês aí sobre essa revista que está chegando, apresentar para vocês já o terceiro trimestre. Então, se você está chegando agora e não é inscrito no canal, viu que não é inscrito, se inscreve no canal, isso é muito importante. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que aí o YouTube entende que o vídeo é relevante. E depois compartilha com todo mundo, tá? Porque é muito importante você compartilhar e me ajudar a levar a boa semente. Prepara o seu coração, como sempre, tem muita coisa boa. Mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Olha, não, 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 não. Hoje não tem vinheta. Hoje vai ser rápido aqui. Vai ser tiro e queda. É, olha, vocês estão vendo aqui. Eu estou hoje fora do nosso ambiente. Eu sempre gosto de mudar um pouquinho. Gravar 13 lições no mesmo lugar não é fácil. Por isso que eu estou sempre mudando, né? E hoje eu vim gravar aqui o ar livre, que vem aqui no meio das plantas, aqui e tal, o ar livre. Por isso que o vídeo está diferente. Não vai ter tanta edição hoje. Não vou colocar na tela os slides, o material, mas isso não é um problema. A questão é que eu só vou mesmo nesse vídeo de hoje encerrar o nosso trimestre, passar a lição de número 13 aí para você e também apresentar o próximo trimestre. Eu sei que é um trimestre, uma aula que quase todo mundo faz o seu evento, faz a sua IBD, faz as suas tarefas aí, né? E aí eu sei que é um vídeo mais tranquilo nesse sentido. Menos editado, mas com conteúdo profundo. Tem muita coisa boa. Eu vou também deixar para vocês aqui uma dica também para você que vai fazer o encerramento do trimestre. Uma dica infalível que eu sempre faço aqui na IBD e eu sei que você também pode fazer. Vai ser muito legal, tá? Está terminando o trimestre, então você não deixa de fazer. Bom, vamos lá. Gente, então hoje nós estamos aí na lição 13. Olha aqui, deixa eu cair aqui meus papéis aqui, minha cola. Lição 13, né? A ordenança para pregar o Evangelho. Bom, fechando aqui o trimestre, então a gente pode dizer que essa revista, esse trimestre que nós estudamos foi sobre tipos de ordenança, ou doutrinas, né? Temas doutrinários mesmo, que o Senhor Jesus deixou para a igreja, que a igreja observa. Então nós estudamos sobre o perdão, estudamos sobre a fé, estudamos sobre o amor, né? Te damos sobre vários exemplos. E o autor chama isso de ordenança, ou seja, mandamento. Na lição 13, vai falar desse mandamento para pregar o Evangelho. Então a gente está encerrando aí com o Marcos 16, 15, que é o textual. Diz-se-lhe, id, por todo mundo pregar o Evangelho toda criatura. É a verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho, da salvação em Cristo, Jesus e todas as pessoas. Os objetivos são três, para mostrar que o id é uma ordenança incontestável, destacar que o tempo de semear é contínuo e ressaltar a sublimidade de ganhar alma. Os três objetivos da nossa lição. Nossa lição, ela está baseada em três pontos, né? Tópico 1, id, por todo mundo, pregar o Evangelho. Tópico 2, pregar o Evangelho, a Palavra em todo o tempo. Tópico 3, o que ganha a alma a sábio é. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Te agradecendo, Senhor, por essa aula que estamos iniciando agora, Te pedindo que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos impulsione, nos movimente, nos leve, Senhor, avante, aprofunda, e não só avante, para frente, mas tem para baixo, no sentido de que nós possamos nos aprofundar nos conhecimentos da Tua Palavra. Seja conosco, Pai, que nós pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Ah, e no final eu quero orar por todos os professores também. Bom, então, a lição de hoje, a lição 13, como você está percebendo, é uma lição sobre a pregação do Evangelho, a importância da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é uma ordenança, ou seja, pregar o Evangelho é uma ordem, é uma imposição. Não é algo que a igreja possa abrir mão, não é algo que a gente possa escolher. Todos nós, como discípulos de Jesus, devemos propagar a Palavra do Mestre, ou a mensagem do Mestre, portanto, é algo impositivo, que eu e você precisamos pregar, precisamos estar sempre em tempo, como diz o apóstolo Paulo, e fora de tempo, pregando a Palavra, pregando o Evangelho. Essa lição, então, ela vai mostrar para a gente como que isso deve ser feito. Eu vou fazer aqui, então, nessa parte, o resumo dessa lição. Então, eu vou fazer a apresentação do nosso terceiro trimestre e vou fazer, vou trazer aí a dica para encerramento de EBD. Fica aí com a gente aí. Ah, e outra coisa, você gostou do nosso cenário aí, como é que a gente está fazendo? Comenta aí com a gente, se está legal. É só essa aqui, né? Precisa sair um pouco. Enquanto isso, eu estou bolando, pensando como é que vai ser o próximo trimestre, onde é que a gente vai gravar, como é que vai apresentar isso para vocês. Sempre tentando fazer da melhor forma possível. Mas, enquanto isso, você pode já comentar aí, se gostou. É bom a gente mudar. E é interessante também isso, porque é importante também você mudar também, às vezes, o local onde você está dando aula, o modo como você dá aula, para não ficar cansativo, para não ficar pesado, sempre a mesma coisa. Eu estou sempre querendo mudar e eu fiz essa mudança. Comenta aí, se você gostou. Tópico 1, né? Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. No tópico 1, o cerne e a missão dos cristãos é pregar o Evangelho em todo mundo, sem saber o dia e a hora do retorno do Senhor. Há uma ideia importante, uma ideia que vai se propagar, de que, ao momento que a igreja prega o Evangelho, ela trabalha com o relógio de Deus, ela aumenta a velocidade desse tempo. Ou seja, quando Jesus desceu da terra e depois ele morre, ressuscita e vai aos céus, ele deixa a mensagem, a missão de pregar o Evangelho e também a iminência da sua volta. Ou seja, ele está voltando breve, ele está voltando logo. Muito bem. Os discípulos têm uma percepção de que, quanto mais eles pregaram o Evangelho por todo mundo, por toda a terra, mais rápido seria a vinda de Cristo. E essa é uma ideia que está em Marcos capítulo 16, que é o nosso tema de por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa ideia da mensagem da esperança, de espalhar essa mensagem de esperança por todo mundo, é a ideia que faria com que, se todos soubessem, se todos acreditassem, se todos recebessem a Jesus, então o mundo estaria pronto para o retorno de Cristo. Então, havia essa percepção de que, quanto mais rápido nós pregássemos o Evangelho, quanto mais rápido nós propagássemos o Evangelho, mais rápido o Senhor Jesus voltaria. É claro que essa ideia vai sendo transformada ao longo dos tempos, ela vai sendo modificada ao longo dos tempos. Hoje, ainda hoje, pelo menos até o século XX, a teologia já tinha desenvolvido essa ideia, no sentido de que Jesus só voltaria depois que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Então, porque é baseado no versículo que diz, este Evangelho chegará a todas as pessoas e depois virá o fim. Então, a ideia de que o fim do mundo também, essa ideia escatológica de fim do mundo, de apocalipse, se daria a partir da pregação do Evangelho. É curioso, porque essa ideia vai movimentar missões, ela vai fazer com que missionários vão à África, à Ásia. Nós temos o livro Heróis da Fé, até que eu falei sobre ele, falando como é que as pessoas, os missionários, eles vão buscar realmente evangelizar, porque era necessário evangelizar, para que esse relógio de Deus fosse alterado, ele fosse movimentado para frente, ele fosse adiantado. Então, a Igreja, nessa percepção, teria o poder de adiantar o relógio divino. Essa ideia também do relógio, do tempo divino, também está relacionada com a leitura escatológica de Daniel, ali em Daniel, capítulo 9, da estátua de Gabuco, das 70 semanas de Daniel. Então, a ideia de que nós estamos na 69ª semana, se você quer saber mais de Apocalipse, Escatologia, claro que não dá para a gente falar aqui, nós temos um curso sobre Apocalipse, Escatologia, pela Hotmart, vale a pena você fazer. Então, nós estaríamos vivendo a 69ª semana, portando uma semana, para que a gente completasse, então, a ideia de que o relógio de Deus estava parado, no sentido, e aí nós precisaríamos fazer o relógio de Deus andar. Agora, temos o seguinte, hoje, já no século XXI, muitos teólogos já estão discutindo isso, porque, discutindo o quê? Essa teoria não é tão aceita mais, a ideia de que nós vamos pregar o Evangelho, e assim que nós pregarmos o Evangelho, a todo mundo, então, o Jesus voltaria. Por quê? Porque todo dia morre gente, todo dia nasce gente, né? É impossível você dizer que nós vamos conseguir, em algum momento, pregar o Evangelho para todo mundo, porque em alguém, em algum lugar do mundo, nos lugares mais inóspitos, mais inalcançáveis, vai nascer, vai crescer, e talvez não tenha o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também, que os teólogos estão discutindo isso, é a questão de que o Evangelho já foi pregado em muitos lugares. Mesmo a janela 10 por 40, aí, né? Que fica no Oriente Médio, e a questão ali, se receber o Evangelho, estou, pelo menos, independente da religião, eles podem não ter aceitado, mas sabem o que é cristianismo. É impossível hoje uma pessoa, pode não aceitar o cristianismo, pode estar no meio lá de um país lá, né? Que seja um país teocrático, fechado ali, né? E crê no Islã, e tudo direitinho. Mas ele já ouviu falar do Evangelho. Então, essa ideia de que nós temos ainda que continuar pregando o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, para que Jesus volte, está sendo, hoje em dia, criticada. E aí, você vai me dizer assim, então, por que a gente tem que pregar o Evangelho, se não é para adiantar esse relógio de Deus, se não é para fazer Jesus voltar? Bom, aí, temos a resposta. Nós temos que pregar o Evangelho, porque é a nossa missão pregar o Evangelho, levar esse Evangelho e a palavra do nosso Mestre a todas as pessoas. Independente da volta dele ou não, essa é a missão da Igreja. Nós somos discípulos de Jesus. Então, aí lá, por isso que na introdução está escrito, né? A Igreja tem o mandato de anunciar o Evangelho, revestido de poder pelo Espírito Santo, com a promessa da presença contínua do Senhor. Isso é urgente, é uma questão de obediência. Nós temos que fazer isso logo, fazer isso logo, fazer isso agora. Isso aí é o nosso tempo. E ele fala, né? Por que nós fazemos fazer isso? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar ou não. Ou seja, independente de adiantar ou não adiantar, nós temos que fazer. 1.1, pregar o Evangelho e a missão da Igreja. Após a ressurreição, Jesus comissionou seus discípulos a pregar sobre o arrependimento e perdão dos pecados. Esta tarefa é divina e não uma simples atividade plesiástica. Então, Jesus disse que nós tínhamos que fazer isso. 1.2, fazer discípulos de todos os povos. Jesus deu aos seus seguidores a tarefa de fazer discípulos com todas as nações. O verdadeiro Evangelho exige um compromisso com Cristo como Senhor e Salvador. Se você está acompanhando comigo, está vendo que eu estou lendo aqui o resumo, né? Como na lição de número 12. Eu botei ali na tela, porque eu estava fazendo no estúdio e tal. Então, botei na tela, fiz uma edição mais trabalhada. Hoje eu estou só lendo aqui para vocês para ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo, né? E para fazer algo também diferente. Mas você está acompanhando, sabe que eu estou aqui resumindo para você a revista. 1.3, ser testemunha até os confins da terra. Os discípulos precisam ser revestidos de poder e começar a evangelizar a partir das suas próprias casas, estendendo-se até os confins da terra. É interessante, porque sem o autor chamar a atenção disso. Sem esse poder, é impossível pregar esse Evangelho. Ou seja, nós precisamos desse revestimento de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o revestimento de poder é necessário para a pregação desse Evangelho, uma vez que há dificuldade no caminho, há lutas, há tempéries que vão ser enfrentadas, e o homem não pode fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Está gostando? Deixe o like e dá a glória. Lembrando que temos plano de aula gratuito para você. Se inscrever, é só pegar aqui no e-mail, 517-21-4, aí, você vai ter plano de aula no seu grupo de zap, e também você pode ser membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos, bom? E também você pode ser um apoiador do canal, esse plano de aula sem resumo, eu já preparei aqui, ó, e enviar para você ser apoiador, é pelo e-mail, é mandado na sexta-feira. O plano de auto gratuito é para todo mundo, é mandado no grupo de zap, também na sexta-feira. E você que é membro, tem vídeo exclusivo. 2. Pregar a palavra em todo o tempo. Aqui no tópico 2, a ideia é a seguinte, não é só necessário você pregar a palavra, mas você tem que pregar em todo o tempo. Os discípulos, Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra em todas as ocasiões, dependendo de se portanto, pregar em tempo e fora de tempo. O que significa isso? Pregar o tempo do momento. A nossa vida é uma pregação, de maneiras que nós temos que pregar o evangelho. Então, a gente prega quando a gente está falando, a gente prega quando a gente está dormindo, a gente prega quando a gente está dormindo, a gente prega em todo momento, a condução está em silêncio, está pregando. Porque a gente não prega com a palavra, a gente prega com a nossa vida. Portanto, a gente prega sempre, em tempo e fora de tempo. Quando eu falo que estou pregando, eu estou pregando. Mas quando eu falo também que não estou pregando, eu também estou pregando. Com o quê? Com o meu testemunho. Está gostando? Deixa o like. Agora bota o dedão aí nesse joinha aí. Cadê? 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 Falta o dedão desse joinha aí. É para o fui. Então, vamos lá, hein? Que varão. Então, o cristão prega em tempo e fora de tempo. Isso não quer dizer que ele tem que ser uma pessoa chata. Porque a pessoa fala, não, Jesus, o pastor Paulo falou, tem que pregar em tempo e fora de tempo. Então, quando tem que pregar toda hora, tem que pregar no almoço, na minha firma, tem que pregar no trem, no ônibus, em qualquer lugar. A gente está dormindo, irmão, cara, o cara lá cansado no bode, cansadão. Aí entra o irmão lá. Ah, Jesus vai voltar. Não sei o que. Meu Deus do céu. O mundo está caindo. Não, não. O varão lá que está pregando. Isso não é pregando. Não, porque tem que pregar em tempo e fora de tempo. Não é isso que o pastor Paulo está falando. O que ele está falando é que a nossa vida é uma pregação contínua. De maneira que nós vamos pregar quando estamos na igreja, vamos pregar fora da igreja. Aliás, as maiores pregações que fazemos são fora da igreja. Bom, bem, você já passou por essa experiência aí de ver pessoas que falam assim, ah, prega em tempo e fora de tempo é que se torna uma pessoa chata. Porque quando você prega em tempo e fora de tempo sem entender que o fora de tempo é na sua vida, no seu cotidiano, você se transforma uma pessoa rancinosa. 2.1, o que semeia, semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. A pregação deve ser contínua, sem vergonha, lançando a semente. Ou seja, a pregação não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é a semente. A semente do quê? A semente da palavra de Deus que deve ser pregada, deve ser falada. Não é o que a gente pensa, mas é o que Deus manda. Quando? Quando você deve semear, e aqui ele pega, né, a parábola do semeador, para a gente poder entender, 2.2, pela manhã, semeia a tua semente. Devemos semear a palavra constantemente, sem esperar condições perfeitas, pois não sabemos qual semente prosperará. E aqui ele quer dizer o seguinte, que quando a gente prega o evangelho, a gente nunca sabe quem realmente vai se converter. Então, você deve pregar para todos, em qualquer momento. Por quê? Porque aquela pessoa, talvez, que a gente ache que não vai se converter, aquela pessoa que a gente acha que não quer o evangelho, vai ser a pessoa, às vezes, que vai se converter, vai aceitar Jesus e vai ser salvo. Então, como você não sabe qual semente que vai dar fruto, você tem que pregar, espalhar a semente de todo lugar. Às vezes, você fala assim, não, aquela pessoa é muito ruim para o evangelho. Não existe isso, mas tem gente que pensa assim, aquela pessoa é muito ruim para o evangelho, aquela pessoa é muito boa para o evangelho. Se eu pregar, vai aceitar. Geralmente, é sempre o contrário. É, não é? A pessoa que fala que é o tal do amigo do evangelho, esse aí, demora para aceitar Jesus. Mas aquele, às vezes, que grita, que fala, que é brabo, às vezes, se converte mais rápido. Então, não cabe a você julgar se a pessoa é digna ou não, porque ninguém é digno, nem você, nem eu, de ouvir a palavra ou de receber a palavra. Semeie. O que é o crescimento? É Deus. 2.3 O que é o crescimento? Semeará. A dificuldade não deve impedir a pregação do evangelho. Os primeiros cristãos pregaram mesmo sobre perseguição. E aqui está uma questão interessante. O evangelho cresceu mais no tempo da perseguição. Mesmo com o tempo da Roma, de Roma, perseguindo os cristãos, foi o tempo que mais cresceu. Então, a igreja cresce. A igreja cresce mesmo diante da dificuldade. Não espere o tempo bom para você pregar. Pelo contrário, as igrejas que mais crescem são as igrejas que mais são perseguidas. Às vezes, nós falamos assim, não, a gente não quer ser perseguido, a gente não quer passar por intempéria, a gente quer liberdade para pegar o evangelho. Mas essa liberdade para pegar o evangelho, de qualquer maneira que temos feito, tem produzido também pessoas cristãos ou pseudo-cristãos, porque não estamos pregando o evangelho de qualidade, o evangelho de renúncia, o evangelho de vida com Deus. Nós estamos pegando, muitas vezes, o evangelho da nossa cabeça, da nossa atitude, dos nossos pensamentos humanos e está produzindo uma igreja fraca, uma igreja sem graça, uma igreja sem brilho. Então, não ache que você, que as faltas das dificuldades vão fazer com que a gente pegue o evangelho e alcança mais gente, pelo contrário. É na hora da perseguição, é na hora da luta que o evangelho mais cresce. Três, aí vamos para o três, porque quem a alma sabe o é. E ali, no tópico três, ele vai destacar a importância de ganhar almas. Por que que a gente deve ganhar almas? Então, você pode fazer um estudo aí, por que que a gente deve ganhar almas? Ele vai dizer, ganhar almas é um ato de sabedoria, e a justiça como sendo, como a Seara sendo grande e poucos os cerfeiros. Então, primeiro ponto, por que você deve? Porque, sabe, você não pode se apresentar diante de Deus sem ter feito nada, sem ter feito a banhada, sem ter orado, sem ter levado almas aos pés de Cristo Jesus. Três, ponto um, a Seara é grande, e são poucos os cerfeiros. Jesus sacou a necessidade de mais cerfeiros para a grande colheita. Três, ponto dois, os campos já estão para a ceifa. Há uma colheita contínua, pronta, para ser feita, e precisamos agir sem banhada. Três, ponto dois, os campos já estão brancos para a ceifa. Há uma colheita, eu já falei, três, ponto três, a recompensa de levar a preciosa semente. Apesar da dificuldade da semeadura, a recompensa é grandiosa. Devemos fazer a obra do Senhor com dedicação, mesmo enfrentando as tribulações. Então, no tópico três, nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que eu devo fazer? Por que? Por que eu devo fazer? Porque eu sou um sábio, porque os campos já estão preparados, ou seja, já está propício para poder pregar o Evangelho. E é interessante aqui, porque essa ideia de estar propício para a pregação do Evangelho é muito interessante. Os campos já estão brancos. O que ele quer dizer com isso? Essa passagem dos campos estão brancos, desde os campos que estão brancos para a ceifa, que significa que há uma sede. o ser humano está enfrentando uma sede pelo Evangelho, uma sede por Deus. Nunca houve um tempo tão propício para pregar o Evangelho, para falar de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Cristo Jesus. Então, é necessário mesmo a gente pregar. Os campos estão brancos. Você começar a falar, as pessoas vão começar a ouvir do Evangelho, do amor de Jesus, daquilo que ele tem feito, daquilo que ele tem desenvolvido na sua vida, na nossa vida, que é fundamental para o crescimento espiritual que ele tem o seu. Então, é importante que os campos estão brancos, ou seja, já está pronto para a colheita, já está pronto para você ceifar aquilo que já está feito. O branco aqui significa que já está maduro, já está pronto para ser colhido. E 3.3, a recompensa de levar a pessoa para a semente, apesar das dificuldades, a semeadura, a recompensa é grandiosa. Então, não é fácil fazer essa colheita, não é fácil fazer, os campos estão brancos, estão prontos, há o tempo para você fazer, o povo está sedento, mas não é fácil fazer. Número um, por quê? Porque há muitos que são chamados e poucos são escolhidos, ou seja, e aí o Senhor Jesus termina nessa parte dizendo rogar é o Senhor da Seara que mande ceifeiros, ou seja, que venha mais obreiros, porque nós não estamos conseguindo dar conta da pregação do Evangelho de qualidade. Então, é por isso que é muito difícil da gente continuar essa tarefa, mas mesmo assim, aqueles que continuam, que perseveram, que mantêm a sua esperança, eles têm um galardão, uma recompensa grandiosa. Conclusão, com a capacitação do Espírito Santo, preguemos com a ousadia na salvação de Jesus Cristo para que mais pessoas se tornem discípulas e Deus seja glorificado. Está gostando aí? Deixa o like, bora pro glória. Essa foi a lição 13, né, do nosso último trimestre pelo Bispo Arme, que a gente está aqui encerrando com vocês aqui, o trimestre, terminando aqui, passando aqui com vocês para que você possa dar a sua aula aí, terminar, se você vai ter aula durante a semana, e completar as 12, as 13 lições ordenando as bíblicas para a igreja. Ah, e temos também o curso para professores de EBD. se você não fez, precisa fazer o nosso curso de professores de EBD, vem fazer o curso com a gente, vai ser bênção pela Hotmart, certificado ao final, tudo prontinho para você receber aí de Deus para a sua vida, tá bom? É, e agora eu vou mostrar para vocês a nossa nova revista. Ah, e nosso tema a relevância da igreja, sua missão, essência, emissão. A relevância da igreja, sua essência, e a missão, desculpe aqui, reafirmando os fundamentos, a importância do cumprimento da palavra de Deus, a adoração sincera, serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Ela foi escrita pelo pastor Josué Rodrigues de Gouveia, pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Goiânia, tá? É um excelente pastor, já tive, acho que ele já gravou, já teve lições aqui publicadas, é um excelente pastor, extremamente renomado, e ele vai, então, falar sobre a igreja, como uma instituição divina, a importância para a vida e o bem-estar do ser humano, uma vez que, pelo poder do Espírito Santo, como exclusivo, o papel de tornar, conhecida toda criatura, o plano divino da salvação, e contribuir na formação, desenvolvimento do caráter cristão, na vida dos nascidos de novo. Neste trimestre, então, estudaremos o tema, a relevância da igreja. O que é a relevância, o que é a relevância, gente? A importância da igreja. Esse é o nosso tema, desse trimestre, nós vamos destacar, a importância da igreja. Qual a importância? Será que a igreja é importante? Será que a igreja, ela é relevante? Se ela é relevante, por quê? Esse é o gancho, aqui, desse trimestre, né? A relevância da igreja, a importância da igreja. As lições aqui inseridas abordarão e reforçarão temas cruciais para o aperfeiçoamento dos que estão em Cristo Jesus e para o enfrentamento de tantos desafios que confrontam a presente geração do povo de Deus na Terra. Como a prática de muitos que se dizem cristãos, porém dispensam a participação em uma igreja local. E aqui ele deixou um ganchozinho aqui, uma fisgada aqui para um movimento que tem crescido muito, que é o movimento dos desigrejados, que é o movimento de pessoas que se decepcionaram com a igreja, com a instituição igreja, se decepcionaram com pessoas também e abandonaram, não frequentam mais, não cultuam mais. E aí ele está perguntando, será que a igreja ainda é relevante? Então essa é uma resposta dele, do autor, para tentar responder, para tentar falar, olha, ela é relevante? Se sim, por que ela ainda é relevante? Então ela vai mostrar através de tópicos, através de ensinos, a importância dessa igreja, mesmo sob ataque, sob momento aí de cheque, de estar em cheque, de estar sendo questionado por vários setores da sociedade. Portanto, o conteúdo de presente revista é necessário e urgente, chamado para o povo de Deus guardar o bom propósito, para amanecer no que tem aprendido, e assim prosseguir no crescimento espiritual, na proclamação da sã doutrina, na defesa da fé cristocêntrica, até que ele venha. Bom, então essa é a apresentação geral, e vamos, é lição por lição, do que se trata essa revista. Vamos lá. Na lição 1, ele vai falar da relevância da palavra de Deus para edificação doutrinária da igreja. E aí, o foco, é a palavra de Deus, a importância do aprendizado, a importância dos sábios, a importância de sonar salvo para a salvação, o aprendizado nos torna sábios, o aprendizado nos faz discernir, o nosso ensino, a importância de aprendizar a palavra. e aí, só por isso a primeira lição, qual é a minha impressão? O que você acha dessa lição? A primeira coisa que eu estou pensando bem, me parece bem didático, que a gente vai ter um trimestre bem didático, ele vai passo a passo, ele vai desenvolvendo cada tópico, cada assunto, e cada assunto ele está linkado com outro assunto. Por exemplo, nessa lição, na lição 1, a relevância do aprendizado, ele vai mostrando, o aprendizado nos torna sábio, o aprendizado nos torna sábio para a vida. Sábio para a salvação, e o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Compreende? Você não está com a revista, mas já estou te dando essa dica, parece que está bem cadeado, está bem montado. Na lição de número 2, na lição de número 2, nós vamos falar sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Olha aí, a adoração é o tema. Então, esse é o tema da lição 2, a adoração. Aí, ele vai falar assim, o culto é relevante porque é bíblico, o culto é relevante pela comunhão e o culto é relevante, No tópico 3, elementos centrais do culto. Eu gosto, eles são assim, tá? Já me pegou, já gostei, porque eu gosto, eles são assim, que vai me mostrar aí, poxa, bom, e aí, como é que é? Ele vai mostrando passo a passo. Às vezes, a gente pega o trimestre que o autor fala uma coisa no tópico 1, no tópico 1.1, fala outra coisa, no tópico 1.2, fala outra, termina outra, ele sai completamente, ele foge completamente para o assunto. Me parece que esse não é o caso, aí vai, o negócio vai ser bom. 3, a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Qual é a missão da igreja? E a gente vai aprender isso no tópico 2, na lição 3. 4, a relevância de pertencer e ser membro a uma igreja local. É importante ser membro? Aqui, ele destaca uma coisa que eu achei muito legal. No 24, a gente vai ter um tópico aí, relevância de pertencer e ser membro. Membro da igreja, identidade do cristão. Ó, que legal, isso aqui vai ser bom. A relevância de expressar a fé, membro da igreja, estar sob bênção. Por que você deve ser membro de uma igreja? Então, a gente não quer mais ser membro de igreja nenhuma, né? Mas, ele vai mostrar para a gente aqui a importância de ser membro, né? Vamos lá, vamos seguir. A relevância de congregar em uma igreja, local para fortalecer a fé. Muita gente não quer congregar mais, né? Esses movimentos contrários, 5. 6. A relevância de cumprir o seu papel na integração do discipulado, do agregador. Em outro lugar, não tem mais discipulado, não tem problema disso. As pessoas batizam de qualquer maneira, né? Outro dia eu ouvi um cara falar na internet, não precisa de discipulado. Não é porque, um discípulo não tem esse negócio. Pegar e batizar, como se fosse assim, Como se fosse fácil. Então, é interessante, você, vai ser interessante a gente trabalhar, a 6. 7. A relevância da igreja para o crescimento da igreja cristã. 8. A relevância e a importância do tempo intercostal para manter a igreja viva. 9. A importância e a relevância da contribuição para a pregação do crescimento. 10. A relevância da igreja como sociedade, sua importância de função social. 11. A importância e relevância da igreja de notificação, subidicação da instituição da família. 12. A relevância da igreja para a condução e ensinamento da igreja. 13. A relevância da esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Bom, o que eu pensei aqui, quando eu peguei a revista e comecei a estudar, algumas pessoas já têm também, começaram a falar, bom, mas parece que é muito igual, né, ao que a gente já estudou, a gente acabou de terminar um trimestre falando sobre as ordenanças, né, e aí, será que é a mesma coisa? O que a gente vem falando, aí é que está, eu consegui entender a diferença das duas. A que a gente está terminando agora, né, ela está falando sobre temas doutrinários, temas gerais, fé, amor, mansedão, perdão, tá, são temas doutrinários para a igreja, mas não é visto como igreja instituição, não é visto como igreja local, é visto como igreja corpo de Cristo. Beleza? Pegou essa chave aí, nós estamos estudando, é vendo a igreja, nós estamos estudando agora na lição 13, terminamos, é vendo a igreja como uma instituição, é uma igreja com as ordenanças para ela, salvação, fé, perdão, amor, enfim, e toda a igreja, em qualquer lugar, é cabível. No trimestre 3, ou terceiro trimestre, a gente vai ver isso de uma forma mais específica, mas não necessariamente temas doutrinários, nós vamos fazer algo parecido com o quê? Com a teologia prática, no sentido de que é verificar a importância da igreja, a relevância dela, no dia a dia, no contexto dela. Será que a igreja ainda é necessária no século XXI, enquanto instituição, não corpo de Cristo, instituição, seja o que for, instituição, será que ela ainda é importante? É isso que a gente vai estudar. Entendeu? Então, a gente vai ver, será que ela é importante na sua cidade? Será que ela é importante no seu bairro? Será que ela é importante na sua cidade? Será que ela é importante na comunidade, onde ela vive, no país onde ela está? Qual é a importância da igreja? É isso que a gente vai estudar no tópico de número 3, a relevância no terceiro trimestre, a relevância da igreja e sua essência e missão. Eu espero todo mundo aqui, então, na semana que vem, para a gente estudar a relevância da palavra de Deus para edificação doutrinária da igreja. Eu vou falar sobre a palavra. Eu vou falar aqui, vou dar aquela aula, preparar aqui para a gente começar a fazer o mesmo sistema da ordenança. Uma aula só sobre palavras, depois eu vou entrar no conteúdo da lição, você vai ver que vai ser, vai ser, vai ser bênção. E está escurecendo, gravar o livro, tem essa dificuldade também, né? A gente começa de um momento, termina no outro, comecei a ir acender, agora está escurecendo, mas a gente está aqui, firme, em nome de Jesus. Vamos para a nossa dica, né? Essa passão, assim, ai, qual é a dica que a gente tem? Bom, tem uma dica muito interessante para ter no nosso mestre. Bom, tem várias dicas, mas você pode fazer uma festa de confidenização, fazer uma festinha de confidenização, mas nesse domingo agora, faz que vai ser bênção para todo mundo aí, e vai ser legal fazer essa festa, faz que vai ser bênção. Você faz, aproveita nessa festinha de confidenização, você faz a premiação dos alunos, você vai lá na chamada, não tem a chamada? Vai lá na chamada, nas cadernetas e vê lá aluno mais assíduo, que nunca faltou, compra uma lembrança, aluno que sempre chega no horário, compra uma lembrança, aluno que deu, classe que deu maior oferta, compra uma lembrança para fazer um sorteio nessa classe, manda fazer certificado, inclusive no nosso grupo, a gente sempre coloca no ponto de metade certificado editável, que você baixa esse certificado e você já pode publicar aí, tá bom? Então, é legal você fazer isso aí com a sua classe, a dica aí para você fazer festinha de confraternização, faça uma festa, porque é um momento de celebração, é um momento de encerramento, é um momento de alegria, você não pode deixar passar. Minha agenda é a seguinte, agora, domingo, eu já tive, eu quero falar aqui sobre a igreja que eu tive, assim como eu falo com a igreja que eu fui, então eu quero falar da igreja que eu tive, que foi a igreja Olinda, a Catedral Olinda, eu fiz encerramento de EBD lá, olha como é que foi, aí está passando aí as imagens, como é que foi, um abraço com o pastor presidente, suas esposas e a família lá que nos recebeu, o superintendente, pelo contato, fiquei muito feliz, foi uma manhã de bênção, estou radiante com a bênção que recebi. E nesse domingo agora, eu vou estar em Monte Gerizim, Monte Gerizim, aqui em Campo Grande, fazendo encerramento da nossa EBD, que se você mora por perto, é um momento da gente se conhecer em nome de Jesus. Para, para, para tudo, pois é, como eu estava falando aí, eu acabei de chegar, acabei de chegar da Assembleia de Deus Catedral em Olinda, Nilópolis, pastor Jorge e pastora Paula Pugliese. Olha que manhã abençoada, eu fiz ali o encerramento desse segundo trimestre de Escola Bíblica Domenical, foi uma glória. Gente, pensa num culto abençoado, um culto cheio de Deus, foi o que aconteceu ali. E além disso, eu ganhei meu presentinho aqui, meu mimo, eu não posso deixar, aí deixar de agradecer aos superintendentes aí, que prepararam, aos irmãos da Escola Bíblica Domenical, que nos receberam lá, tiramos foto a dessa, olha que eu ganhei essa garrafinha da Escola Bíblica Domenical, personalizada, personalizada, olha, está aqui, guardado na coleção, não só guardado na coleção, mas também eu vou usar, vou usar para beber aqui a minha água, quando eu falar, pega o chamate, pega o tererê, o pererê, olha, o meu já está aqui. Muito obrigado, Deus vos abençoe, pastor Jorge, pastora Paula, já vos amo, em Cristo Jesus, que Deus possa abençoar, honrar e multiplicar o seu ministério, Deus abençoe, muito obrigado. Vamos orar agradecendo a Deus por esse trimestre. Pai, muito obrigado, esse trimestre está encerrando, obrigado pela saúde, pela força que nos desce, para gravar três episódios, estar aqui com os seus filhos, trabalhando, Senhor, fazendo o melhor. Senhor, quero te pedir uma bênção por cada professor, por cada professora, por cada superintendente, seja impactado, abençoado, por ti. Dá-nos, ó Deus, um terceiro trimestre, debaixo das tuas mãos, usa-se o teu servo, que escreveu a revista, e aqueles que vão comentar aqui, como eu, apenas uma voz que clama no deserto. Seja conosco, é o que nós te pedimos, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, se sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte, e a paz de Cristo. Tchau,